Porque tem o seguinte, alguém pode dizer, alguém certamente deve estar dizendo Não, mas uma boa assessoria, ele não faria isso porque o timing foi ruim Pode ser, depende, você está preocupado com essa gente? Se você está preocupado com essa gente, você vai tomar cuidado e vai evitar Mauro César Pereira ficou super pistola e rebateu depois de ter visto Uma atitude horrorosa dos torcedores do Santos em suas redes sociais Após o gol do Flamengo, um jogador do Santos elogiou aquele golaço do jogador do Flamengo Do Matheus Gonçalves contra o Botafogo E isso causou muita polêmica Já quero aqui trazer a opinião do Mauro César Pereira lá na Jovem Pan Esportes Créditos ao canal, peço também a tua inscrição aqui no canal Michel Flávio, você que entrou agora e ainda não está fazendo parte do canal ainda Ó, você não vai se arrepender, hein? Se inscreva agora mesmo, clicando neste botão vermelho Deixa o teu like, o teu like ajuda muito Então vá deixando o like e ativa aí o teu sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal E olha só, gente, agora no dia 28 será o sorteio da rifa do manto sagrado Camisa oficial do Flamengo 2023 Caso você ganhe, você poderá escolher ou a camisa do Flamengo ou 350 reais no seu Pix Muito top, né? Então adquira agora mesmo o seu número da sorte Aqui neste link na descrição e também no primeiro comentário fixado Ainda dá tempo, rapaziada Então corra que será agora no dia 28 às 13 horas, horário de Brasília Então assista aí rapidinho até o final essa sonora Porque Mauro César rebateu os caras Ele falou tudo, deu aula como sempre O Ângelo ontem, ele elogiou o Matheus Gonçalves Jogador do Flamengo de 17 anos Que é o novo xodó aí do Vitor Pereira De acordo com o Mauro César, tem a informação dele Que ele percebe que o Vitor Pereira está dando tempo de jogo para esse moleque Entrou no jogo contra o Del Valle Sim, entrou no jogo contra o Del Valle Fez o gol relâmpago ontem contra o Botafogo E provavelmente já foram companheiros em várias categorias de base seleção brasileira E o Ângelo comentou Alguma coisa boa, moleque Voa, moleque Joga muito Alguma coisa assim Quando ele fez o gol E a torcida do Santos Já começou a criticar O Ângelo Que está elogiando o jogador do Flamengo Tem cabimento essa polêmica na opinião de vocês? Ou não? É um jogador que ele conhece Que é amigo Ou ele poderia evitar Já que está tendo esse negócio de negociação com o Flamengo Poderia evitar elogiar Um amigo que joga pelo clube Ah, então todas as torcidas agora têm seus mimimi, né? É, viu? Não é só o pilhado que é presidente Você que é presidente tem também o Rio de Janeiro Rapaz, já viu? Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento um negócio desse? Outro dia eu vi o... Dois caras aí que nos últimos dez anos Vem evolucionando o mundo aí Que era Messi, Cristiano Ronaldo E eles estavam de férias Eu acho que na mesma ilha E aí o filho do Cristiano Ronaldo Quando eu vi o Messi ficou doido Pulou de um barco pro outro Uma lancha pra uma outra, é? Teve isso? Já pensou? O time... O Real Madrid, que é considerado o maior time do mundo Os caras falam assim, ó Pro filho do Cristiano Aqui não joga mais Fui lá saudar um jogador do Barcelona Isso é... É mimimi, né? E perna? Ah, também concordo com o Vampeta Não tem cabimento Aliás, a torcida do Santos já pegou no pé do moleque outro dia, né? Injustamente Menino, vai... Acabou de fazer 18 anos Por causa dessa possibilidade de ir embora, né? O torcedor já começa a... É, mas aí que tá o negócio Torcedor... Sabe... Assim... O torcedor é fundamental O futebol O futebol é feito Torcedor também E tal, não sei lá Mas isso também não garante O torcedor, assim A onisciência Ele não tá certo sempre E pisa na bola muitas vezes Principalmente os bandos aí De parasitas organizados aí E geralmente esse tipo de manifestação Acaba saindo deles É um menino 18 anos Adolescente Acabou de fazer 18 agora Provavelmente amigo do outro Enfim... Provavelmente jogaram juntos Nas categorias de base Exato É normal Isso Coisa de menino De garoto Então, sabe Esse tipo de reação É... É evidente que não faz bem Pra ninguém Aliás, eu só queria também Fazer uma correção aqui Mas que ele quis dar uma... O Zidane já era campeão Lá no Real Quando o Vinícius chegou O que não tira também O resto do argumento Mas que ele quis dar Uma agradadinha no Flamengo É incrível Ah, mas tudo bem É... Sabe... Tá certo ele, pô Não, mas a rede social Hoje é percuti muito A gente sempre fala aqui, né Cai treinador Inclusive por rede social Por conta de dirigente Banana Vai lá falar pro Paulo Dobre Ou pra Leila Eu falo pro Palmeiras Porque eu sei Se vão deixar se impactar agora Enfim, por rede social Ah, sabe Tem que parar disso aí também Nessa onda de Ah, porque a rede social Falou, então Eu vou mandar o Silvinho embora Como o Corinthians fez Ano passado Isso é uma demonstração De fraqueza Dirigente fraco Não vai levar o clube Em lugar nenhum Ué, o que o Mauro fala sempre, né Que acontece muito com o Flamengo também Tem muita repercussão Em rede social Inclusive na época do Paulo Souza Agora mesmo com o Vitor Pereira É, e muitas vezes A rede social Você tem ali pouca gente, né Num universo muito mais amplo Que tá se manifestando Fazendo barulho Naquele microcosmo ali O Lucas Mousset Que é um repórter Que cobre o Santos Do UOL Ele publicou inclusive Prints antigos Do Ângelo Parabenizando Outros colegas De seleção de base De diferentes times Em outros momentos Em que esses meninos também Fizeram um gol Uma partida boa Quer dizer Ele já tem esse hábito Se ele já tem esse hábito Eu acho que ele não tem Que mudar o hábito Se ele já tem o hábito É só pegar o sprint dele Parece que ele apagou Até a tal da postagem Porque tem o seguinte Alguém pode dizer Alguém certamente deve estar a dizer Não, mas uma boa assessoria Ele não faria isso Porque o timing foi ruim Pode ser Depende Você tá preocupado com essa gente Se você tá preocupado com essa gente Você vai tomar cuidado E vai evitar Se você não tá preocupado Porque esse é um hábito Que você tem De parabenizar os colegas Jovens como ele Quando se destacam Nos seus respectivos clubes Porque esses caras Estão jogando junto Tente subfraudinha Em seleção de base Campeonato subfraudinha Você sente ao vivo aí Você se conhece E aí o moleque Faz um gol no clássico Ele tá ali Ele não tava relacionado Pro jogo de hoje Ele tá machucado Certamente viu lá o jogo Viu que o garoto fez o gol Foi lá e parabenizou o garoto Se ele tem esse hábito Eu acho que se ele tiver Personalidade e coragem Pra não se curvar A esse tipo de torcedor Ok Ele vai lá Postei mesmo Acabou Não deveria nem ter pagado Postei A mulher que é meu amigo Postei Ah, aquele do Flamengo Não sei o que Alguém acha que é por conta De um tweet Que ele vai pro Flamengo Gente Aí já é imbecilidade, né A palavra é essa A palavra mais sóbvia que eu encontro O cara só vai pro Flamengo Se o Santos Receber uma proposta aqui Lhe interessa E abrir mão do atleta Isso é um negócio De milhões de euros Não é um negócio De um tweet Ah, ele vai embora Porque tem um tweet É, falam que ele tá cavando Tem o bobo que acredita Não tá cavando nada O Flamengo já fez a proposta Não precisa cavar nada, amigo Não tem que cavar O Flamengo já fez a proposta O Flamengo tem dinheiro O Santos não tem A questão é O Flamengo chegar num valor Que o Santos considere razoável pra ele E os dois entram no acordo E ele vai pegar E vai levar pro Rio de Janeiro É isso que vai acontecer Nada além disso Então o resto Porque tweetou Sabe, eu repito Eu acho que Se você pensar do ponto de vista Da estratégia É claro que não é o melhor momento Mas se ele já fez isso antes Se ele tem esse hábito Por que ele tem que mudar o hábito? Porque uma meia dúzia De três ou quatro Vai pra rede social Encher o saco Ele tem que mudar O comportamento dele Um garoto tem 18 anos O outro tem 17 São meninos tentando vencer no futebol Eles não podem se parabenizar Ah, podia mandar pelo WhatsApp Não, ele quer mandar por ali Ele já fez isso antes Então ele tem o jogador do Botafogo Do Fluminense Que ele parabenizou antes Então ele tava cavando pro Botafogo Tava cavando pro Fluminense Por que não reclamaram Quando ele parabenizou esses outros? Ah não, porque o Flamengo Tem o interesse Sim E o que vai pautar Uma saída eventual dele Não é o tweet Ou a postagem no Instagram O que vai definir É uma proposta financeira Que o Santos aceite Como o Flamengo já pensou Em contratar o goleiro João Paulo E nem houve negociação avançada Porque o Santos queria Muita de dinheiro De muito alto A multa é elevada E o Flamengo foi atrás Do goleiro do Atlético Paranaense Que tá lá Que é o Santos E isso Não é isso que vai definir Entendeu? O Bruno Henrique Quando saiu do Santos Pro Flamengo Como é que foi? Foi porque de um tweet? Não Ofereceu uma grana O Santos não quis Aí voltou atrás do Santos Voltou a conversar Foi lá e contratou o jogador E ele foi embora E tem mais gente do Santos Que foi pro Flamengo O próprio Gabigol Tem mais jogadores aí Tem vários Gustavo Henrique Gustavo Henrique Gustavo Henrique Já foi embora Gustavo Henrique Estava na França Vira e mexe Então o pessoal do Santos Já tá acostumado Já com esse negócio De jogar pro Flamengo Porque não é de hoje E questionar quem colocou Marinho Marinho E questionar Sempre os ex-dirigentes Que levaram o Santos A uma situação Em que ele é muito fragilizado Pela sua importância Financeiramente Parar Até parar 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 tá na luz Parar tá volvando aí na luz Eu deixei ele Pra ficar feliz Parar 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 Um dinheiro Do Rodrigo Mendes Uma coisa assim Antigo Aí o Parar Foi pro Flamengo Mas aí o Flamengo Não tinha dinheiro Hoje ele tem dinheiro Eu acho sempre que o torcedor Tem que questionar Os dirigentes Que colocaram o clube Nessa situação Que fragilidade mesmo Como disse o Línguez O Catali Dá pra competir O outro chega e fala Olha eu quero o seu jogador Eu não vou vender Eu quero o seu jogador Vai subir na grana Eu moro e falo Caramba eu preciso desse Sem jeito Eu vou vender O Fluminense vende o jogador Pra Europa barato Por quê? Barato em relação a que poderia Porque também tá frágil Financiamente Tá até tentando se recuperar Mas não tem Isso aí Chega lá o Betis 9 milhões do Luiz Henrique Se ele fosse do Flamengo Do Palmeiras Não ia vender por 9 milhões Não, não quero 9 milhões Pode subir isso aí Matheus França agora Matheus França agora Agora o Fluminense Não tem muita opção O Matheus França agora Matheus França Renovou agora Milhões de ofereceram Não vendeu Então o Santos Ele tá vulnerável por isso E aí o questionamento Não tem que ser no garoto Tem que ser nos cartolas Que passaram pelo clube E levaram o clube a essa situação Não é nem o atual presidente Ele chegou outro dia Tá tentando até reorganizar o clube Né? Mas os anteriores Que isso aí vem de muitos anos Né? Você não coloca o Santos Numa situação como essa De uma hora pra outra Mas acho que o O menino não fez nada demais Ele já fez isso antes Ele tem esse hábito E não é isso que vai definir E se alguém falar Ah, mas ele quer ir pro Flamengo Claro que quer É óbvio que ele quer pro Flamengo Gente Se for pro Flamengo Ele vai ter muito mais chances De destacar Num time mais competitivo E dali ele pode fazer Uma ponte até Pro futebol internacional Salário maior também Salário maior e tudo mais É natural Como se tivesse o Flamengo Quebrado o Santos Numa situação boa Também seria natural O cara queria sair do Flamengo E ir pro Santos Normal Como é que era no início Desse século O Santos foi campeão brasileiro Tinha um time bom O Flamengo brigava pra não cair Qualquer jogador Que saia do Flamengo E pro Santos Seria natural É, rapaziada Não foi só a torcida Do Botafogo Que ficou pistola Não por causa da derrota E sim a torcida do Santos Devido a esse Elogio do Ângelo No gol aí Do Matheus Gonçalves Mas isso é muita besteira Né, rapaziada Muita besteira mesmo Mas cada um tem a sua opinião E quero saber Da sua Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber De mais do que você achou disso E esse foi mais um vídeo Se inscreva no canal, hein Não esqueça de se inscrever Vá se inscrevendo agora mesmo Clicando neste botão vermelho E deixa o teu like O teu like Ajuda demais o canal Vá deixando o like E ativa aí O teu sininho Das notificações Pra você não perder Nenhum vídeo postado Aqui no canal Michael Flar Muito obrigado de coração E até a próxima Saudações rubro-negras E até a próxima E até a próxima